No Tag de Volta, aí galera, eu vim avisar vocês, notificar sobre a transferência dele, PP. Isso mesmo, a venda do garoto PP para o Porto foi confirmada pelo Grêmio, hoje no seu site oficial. O valor de venda do PP foi de 15 milhões de euros, de fato, foi o valor que eles estavam cogitando, né, lá durante o mercado de transferências, e o valor de 15 milhões de euros, que hoje o euro aí está em torno de 6,58 reais. O Grêmio, então, vai ficar com o valor de 70% aí da venda, que vai dar em torno de 68 milhões de reais. E galera, e outra coisa, e o Grêmio tem mais um ganho nisso, numa futura venda, o Grêmio vai receber 12,5% do valor numa futura transação, mas o PP só vai sair do Grêmio no dia 1º de julho, confirmado. Ele não sai antes disso, ele está vendido, mas ele vai continuar jogando até dia 1º de julho, beleza? Então, nas finais da Copa do Brasil, vamos contar com o PP. É uma notícia que a gente já esperava, né, a gente só estava aguardando a confirmação, mas está aí. PP não é mais jogador do Grêmio, já assinou o contrato com o Porto e irá viajar para lá em julho, dia 1º de julho. Beleza? 68 milhões nos cofres do Grêmio, mais 12,5% numa futura transação do jogador. Então, o Grêmio se desfaz de PP. Comentem abaixo aí o que vocês acharam sobre isso, se inscrevam no canal se vocês não conheciam ainda. E é isso aí, gurizada, um forte abraço, falou e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí